Hoje eu me sinto carente E hoje eu não vou ter isso Vou te telefonar Marcando a hora de te encontrar Quero ter um abraço Como carinhoso Assim eu fico tão vengoso Não vou te soltar mais Quero o teu cheiro Conversando com o desejo Vem pra cá, meu bem Vem que você me tem Quero ter um abraço Como carinhoso Assim eu fico tão vengoso Não vou te soltar mais Quero o teu cheiro Conversando com o desejo Vem pra cá, meu bem Vem que você me tem Demais Hoje eu me sinto carente Saudade de te encontrar Quero você na minha frente Tô nojinho pra te beijar Ah, não venha me dizer Que hoje eu não vou ter isso Ah, vou te telefonar Marcando a hora de te encontrar Quero ter um abraço Porco carinhoso Assim eu fico tão vengoso Não vou te soltar mais Quero o teu cheiro Conversando com o desejo Vem pra cá, meu bem Vem que você me tem Quero ter um abraço Porco carinhoso Assim eu fico tão vengoso Não vou te soltar mais Quero o teu cheiro Conversando com o desejo Vem pra cá, meu bem Vem que você me tem Demais Me tem Demais Me tem Demais Me tem Demais Demais Quem gostou faz o quê? Aê, música nova Pra galera, música romântica